Vou-te ensinar a mais linda canção, pois Jesus nos pegados levou. Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, ele é rei, ele é pai, ele é o Senhor e só lhe encontrei. Nesta paz te busquei e só lhe encontrei a felicidade. Vou-te ensinar a mais linda canção, pois Jesus minha vida salvou. Vou-te ensinar a mais linda canção, pois Jesus nos pegados levou. Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, ele é rei, ele é pai, ele é o Senhor e só lhe encontrei. Encontrei esta paz te busquei e só lhe encontrei a felicidade. Amém. 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 Amém.